União Frederiquense Dentro e fora da colina Heróico filho do barril Ser campeão é tua sina Em todos os cantos do Brasil União Frederiquense Glorioso time guerreiro Orgulho de nossa terra Gaúcho e brasileiro Pra frente, sempre pra frente Postura de vencedor Não temes nenhum oponente Eis da raça o teu maior valor União Frederiquense Glorioso time guerreiro Orgulho de nossa terra Gaúcho e brasileiro Verde, vermelho e branco A aliança Nas tuas cores Nossa paixão Tuas conquistas Nossa esperança Honra, respeito e tradição União Frederiquense Glorioso time guerreiro Orgulho de nossa terra Gaúcho e brasileiro Inscreva-se